Oh, Maceió, é três mulheres pra um homem só Oh, Maceió, é três mulheres pra um homem só Eu fui batizado na capela do farol Matriz de Santa Rita, Maceió Eu fui batizado na capela do farol Matriz de Santa Rita, Maceió Mas foi beirando estrada abaixo que eu piquei a mula Disposto a colar um grau na escola da natura Se alguém me perguntar, não tenho nada a dizer Pois eu pra me realizar preciso morrer Mas foi beirando estrada abaixo que eu piquei a mula Disposto a colar um grau na escola da natura Se alguém me perguntar, não tenho nada a dizer Pois eu pra me realizar preciso morrer Você me deu liberdade Pra meu destino escolher E quando senti saudades Pude chorar por você Não vê minha terra, mãe Que estou a me lamentar É que eu fui condenado A viver do que cantar Alá, alá, alá Alá, alá Goás Alagoas Eu fui batizado na capela do farol Patriz de Santa Rita, Maceió Eu fui batizado na capela do farol Matriz de Santa Rita, Maceió Mas foi beirando estrada abaixo que eu piquei a mula Disposta a colar um grau na escola da Natura Se alguém me perguntar, não tenho nada a dizer Pois eu pra me realizar preciso morrer Mas foi beirando estrada abaixo que eu piquei a mula Disposta a colar um grau na escola da Natura Se alguém me perguntar, não tenho nada a dizer Pois eu pra me realizar preciso morrer Você me deu liberdade pra meu destino escolher E quando senti saudades, poder chorar por você Não vê minha terra, mãe, que estou a me lamentar É que eu fui condenado a viver do que cantar A LA, ALA, 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 ALAZ, ALA, ALA, ALA Z... Alá, alá, alá